Oi Santa Bárbara do Oeste, olá Brasil, olá nossa querida região metropolitana de Campinas, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora o Nilson Araújo levando a informação para você, isso? E claro, você pode ajudar a gente a fazer aqui o programa através do nosso WhatsApp, se você tiver aí uma denúncia, uma reclamação do seu bairro, da sua rua, entre em contato conosco, 997-8244-26, já vai compartilhando aqui o nosso jornal de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, está falado minha gente? É isso aí, vem junto com o Nilson Araújo nesta manhã maravilhosa, choveu ontem à noite, gostoso, hoje amanheceu mais fresquinho, quinta-feira um pezinho no final de semana, mas tem outras regiões aí que está chovendo, viu? É, hoje não amanheceu chovendo, né? Choveu na madrugada, mas outras cidades aí, a chuva está caindo torrencialmente. Olha, o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, decretou luto no dia de ontem pela morte do Cleiton de Oliveira, pesquisador e também foi ex-vereador aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, você vê nas imagens, né? O Cleiton Oliveira vai deixar aí um grande legado, ele se despediu ontem deixando esse legado de amor, de carinho pela nossa cidade. E hoje, todo mundo comovido, claro, sem sombra de dúvidas, ele que lutou aí pelos projetos, trabalhos desenvolvidos aqui em Santa Bárbara do Oeste e a gente agora se solidariza pelo fato de seu falecimento. Faleceu aos 76 anos de idade, na madrugada de ontem, por volta das 2 horas da manhã. Os meus sentimentos aqui aos familiares, amigos, a nossa querida Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura e também a Câmara Municipal decretaram luto de 3 dias. Ele foi sepultado, foi cremado ontem, à tarde, na cidade de Piracicaba. Olha, a pista que liga aqui o bairro Santo Antônio do Sapezeiro, muita gente também pega ali acesso à Rodovia do Açúcar e esta estrada que, inclusive, já foi alvo de reclamações por parte dos ciclistas, por parte de motoristas, que a pista não tinha acostamento. Nós fizemos aqui, inclusive, reportagens e mais reportagens sobre essa situação. E notícia boa para você que está acompanhando aí o Jornal da TV SB Notícias. Começa a partir de hoje, atenção, o município de Santa Bárbara do Oeste dará início ao nivelamento da marginal de terra que liga ali ao início, né? Já quando você sai da SP 306 para acessar a estrada ao bairro do Sapezeiro até lá perto da igreja, né? Isso, perto lá do restaurante, do Rancho da Linguiça. Então, era uma situação muito complicada, aliás, essa estrada que era alvo, inclusive, de muitas situações de reclamações aí dos barbarenses e também de pessoas que vêm de outras cidades, porque o bairro Sapezeiro é um bairro da gastronomia, é o bairro do ciclismo. E eu quero aqui, está vendo só, até os meninos lá do Pedala SBO, conquista de vocês aí, viu, Eduardo? O Armelinho, o Pedrinho, Vigão, um abraço para vocês, viu? Olha o Pedrinho aí, ó, Vigão, um abraço. E uma conquista, é claro, para o município de Santa Bárbara do Oeste e a gente fica muito feliz, né? Região do Sapezeiro, uma região, como eu disse, que tem de oferecer segurança e melhor estrutura para os visitantes de lá, claro, né? Quem que não gosta de ir lá na terra da linguiça e comer uma linguiçinha, não é verdade? É claro, a gente não vai se autopromover aqui, mas nosso jornal também teve uma contribuição fundamental para que essa obra pudesse ter início a partir de hoje, né? Tá bom? A gente não é de se promover aqui, não, mas também temos de falar que todos que ajudaram, de uma forma direta ou indireta, os nossos agradecimentos, né? A Prefeitura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Segurança, também o Grupo Heisen, né? Foram feitas aí muitas, inúmeras reuniões aí para debater sobre esse acostamento. Que tem de ter, é lei, é lei. É uma estrada, se não tiver acostamento, não tiver um recuo, né? Já aconteceu... Aconteceram várias mortes com ciclistas. Praticamente há um mês atrás, o ciclista foi atropelado por um veículo de passeio, né? E nem daqui era, né? O ciclista era de outra cidade. Então hoje começam as obras. É isso aí. Vamos junto com a gente. 96% dos leitos de UTI em Santa Bárbara do Oeste estão ocupados, né? Lotados. Informação foi passada ontem, quarta-feira. A cidade começou a semana com 88% de ocupação que aumentou para 92% na terça e ontem, quarta, aproximou-se da lotação, 96%. Os leitos com respiradores têm 15% de ocupação e enfermarias com 46%. A Prefeitura ainda não especifica no boletim diário a quantidade de leitos totais e ocupados. No início deste mês, a Secretaria de Saúde Barbarense divulgou que possui um total de 101 leitos para atendimento da população. Desses, 26 são UTIs que estão instalados aí no Hospital Santa Bárbara. Tá falado? Vamos para a área policial. Atenção, um trabalho efetivo aqui da Polícia Militar Rodoviária, olha aí, esse caso, esse fato aí aconteceu aqui na nossa região, foi em Limeira, em Limeira. Veja aí, minha gente, foram 61.129 litros de etanol que foram roubados. Mas a polícia interceptou esse caminhão aí, ó. Carga de combustível recuperada com uma pessoa presa. Fato ocorreu por volta das 4 horas da manhã. A empresa estava fazendo monitoramento de rastreamento da carga de combustível. E aí comunicou à polícia sobre o ocorrido. Esse caminhão estava indo no sentido da Anguera, capital. As equipes permaneceram em patrulhamento e encontraram um caminhão na altura do KM-104 da pista sul da rodovia Anguera. Já lá no município de Campinas. No município de Campinas. Que ousadia, né? Ousadia desses criminosos. E o cara ainda foi questionado se ele era o dono do caminhão. Não, ele falou assim para a polícia. Falou que ele era a mando, né? De pedir para ele fazer a carga, o transporte. Que ele ia ganhar uma quantia em dinheiro. Ia ser pago para isso. Mas que ele não sabia de quem que era o caminhão. Ele não sabia de quem era o caminhão. E aí o Papai Noel vai vir no Natal, como eu sempre falo, né? Na hora que a casa cai, na hora que o barraco, né? Cai, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Ninguém sabe. É uma barbaridade, né? Uma barbaridade. Olha, hoje continua a vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste para os grupos de comorbidade e de idade e faixa etária de 55 a 59 anos, das nove da manhã até as cinco da tarde. Casa de Maria, lá no Planalto do Sol, no ginásio de Janeiro Pedroso e no ginásio Mirzinho Daniel, lá no São Francisco. Documento em mãos, RG, documento com foto, CPF, comprovante de endereço e também o comprovante que você sofre, né? De qualquer doença aí que tenha acompanhamento médico, tá? Tá certo? Atenção, tem que comprovar com documento em mãos, carta do médico, receita, né? Para você tomar a vacina. Tudo certinho, tudo bonitinho. Tá falado? Então, tá bom! Aê! Obrigado pelo carinho, minha gente! Obrigado a você que acompanha aqui o Nilson Araújo. Amanhã nós voltamos, se Deus quiser, ele assim, a de nos permitir, amanhã, sexta-feira, que você tenha um excelente dia, uma ótima quinta-feira para você, tá bom? Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Tchau, pessoal! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!